Bom, a gente tá aguardando o aguarda aí do primeiro ban da equipe da CNB, pensando bastante, decidindo bem pra qual caminho vai levar as suas escolhas e seus banimentos. Daqui a pouquinho já tem na telinha justamente esse primeiro ban, mas como eu falei, muito curioso pra ver como que os treinadores vão, qual papel eles vão exercer pra escolha, pra essas escolhas, e se eles podem ser até decisivos pra definição do jogo. Sem dúvida, Toto. Sem dúvida esse começo de jogo vai dizer muita coisa, exatamente por esse começo ser mais facilitado. Se você souber como usar as fraquezas do inimigo no draft, você saber o que escolher pra às vezes beitar um pique, a gente tá vendo muito campeão hoje em dia sendo tirado, mas quando você tem a oportunidade de fazer a escolha dele como Morgana, Lulu, você força o inimigo a se arriscar um pouco mais. Porque você não sabe onde uma Lulu pode ir, naquele momento, num first peak talvez, você não sabe onde uma Morgana pode ir, porque a composição ainda não foi revelada. Então realmente pode se definir muita coisa aí. É interessante ver que até agora a gente viu dois buzz que sinceramente não estamos vendo até agora, a Azir e principalmente o Yasuo. Nossa, é inesperado. O Yasuo é impressionante porque o Azir a gente até sabe que por mais que ele tenha sido nerfado e tudo mais, ele é um campeão que pode funcionar bem pras funções que ele cumpre, né, a maneira como ele trabalha em uma luta. Mas realmente o Yasuo é uma novidade, é um campeão que pode ter aparecido em algum momento de até treino, o pessoal se estuda bastante. E como, né? Então a gente sabe que esse bando de Yasuo aí pode ter surpreendido a gente e talvez o time da Kabum que esperava usar ele. Exatamente, nas mãos do Goku, né? E até eles comentaram na hora da entrevista que o Goku não tem mais champion pool, né? CNB acha isso do Goku, né? Quem não tem mais champion pool tão grande, então neutralizá-lo de repente no draft seria uma opção viável. Se esse Yasuo é direcionado pra ele, como você falou, Pepo, muito provavelmente descobriram esse Yasuo em treinos, talvez até contra a própria CNB, viram ali o potencial nas mãos do Goku e optaram pelo ban, não querem enfrentar este campeão. E o último ban da Kabum Black é no Maokai, é no Aosh, e eles comentaram, Pepo, que a, pelo menos a Kabum Black, né, que a ideia é neutralizar a CNB na rota superior, neutralizar o Aosh, né? O Danagorn até usou o termo shutdown, né, neutralizar, então a gente deve ver o Danagorn marcando presença onde estiver o Aosh. É, e o Danagorn, ele é junto, na minha opinião, junto com o Matsukaze barra Espion, porque é a dupla, né, da bot lane, eles são os destaques da Kabum Black. O Danagorn, a gente viu como ele consegue acelerar o jogo pro time quando ele encaixa muito bem, campeões agressivos principalmente, onde ele tira proveito de uma invasão em cima do jungler inimigo, nas rotas principalmente, quando ele começa a ficar forte, ele traz isso pro jogo, pro time. E o Danagorn é um jogador que consegue trazer isso com os campeões. E lá embaixo, como eu falei, o Matsukaze e Espion estão muito bem, o Matsukaze tá incrível na competição. Pra muitos, até o melhor é de carry do CBLOL, pra algumas pessoas. Sim, tá muito bem. Então, realmente, o Danagorn pode trazer isso pra outras rotas, como por exemplo, o Aosh sendo focado no topo, já que eles garantem bem lá embaixo. O Goku, na minha opinião, ele é um jogador que tá quase no mesmo nível que o Electro, o Electro é bem consistente, né, ele começou a competição, não apareceu tanto, é meio parecido com o Goku nesse aspecto, né. A gente esperava isso dos jogadores, eles já vinham de outros times, de outras competições, já já vinham do competitivo há um bom tempo, né, o amador sempre profissional. E o Electro se mantém num nível muito consistente, o Goku ainda talvez não, mas eles estão muito próximos. Então, é bem interessante a gente talvez até notar no meio. Um confronto, um tanto parelho, você quer dizer. Sim. Perfeito. Bom, falando em confronto no meio, first pick no LeBlanc, muito provavelmente nas mãos do Electro, né, dificilmente vai ver o Aosh aí tentando aprontar com essa LeBlanc. Não é o seu silver no topo. Exatamente, é bem lembrado isso, o silver que já jogou sua partida contra a Pain hoje. E a Kaboom Black vai mostrando por enquanto o Lulu, tinha ali um Volibear, mas vai fechar realmente com a Sejuane, interessante Sejuane, que permanece muito forte. E a Lulu fica a dúvida, será que é top ou suporte? E agora a gente vai ouvir o que a CNB está falando dos Pixivans. A nossa opção com a LB, a nossa comp, tipo, dos sonhos é Graves, Morgana, Rumble, Jarman. Esse seria um... Calma, eu recarei, hein. Não, não, recarei nessa não. Pode ser melhor, toda certeza melhor o Rumble. Porque eles têm muito... eles têm um contra-burge, eles têm a Lulu. Sim. O Recarim vai entrar e não vai conseguir matar o tal, um target. Eu acho que garantiu o Rumble... Acho que agora o Rumble e o Graves o melhor. Rumble é uma boa. Vamos pensar sobre esse suporte. Eles podem pegar a Morgana, Morgana... Vou pegar o Rumble, Electro. Morgana eles não vão pegar porque eles têm a Lulu, essa Lulu provavelmente é suporte que o cara não tem perfil de jogar top. Sim. Então pode ser. Pode ser. Graves e Rumble. Acho que vai funcionar bem. Sim. A Lulu poderia ser... Interessante, né, esse papel do Dioco dentro dos Pixivans da CNB, né, que... Lógico que tem a opinião dos jogadores, são eles que vão jogar, né, mas como é respeitada a opinião dele e como jogadores, beleza. Aí é o costume, né, eles deixam para o último segundo. É o estilo do Dioco, né, de pedir para os seus jogadores sempre deixar para que os Pixivans, quando for escolher, deixam no segundo final. Então, meio que eu acho que para não dar tanto tempo para Cabo Black pensar. E falando em pensar em Cabo Black, vamos escutar o que eles estão falando. Gente, a gente vai ter um engage bom e a gente vai conseguir caitar bem porque a gente tem bastante move speed e a gente tem Kalista. E a gente vai deixar o nosso top para o last pick ainda. Sim. Deixa eu pensar. Mano, eu ainda acho que a gente pode... A gente ainda pode deixar o suporte escondido. Ah, não, mas a gente vai pegar Kalista contra eles. E se eles pegarem ele. Então, é essa questão. A gente tem que pegar a Graves e Leona. Eles vão pegar a Graves e Leona. Sim, 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 sim. Vai ser Graves e Leona. E vão campar bot. Graves e Leona, camp bot. 100%. Ok, ok, ok. Por mim, não mudou o nosso pick. N Kalista. Pode ser. A gente vai ter um bom time, a gente vai ter um bom time fight. A gente vai precisar de ajuda bot. A gente vai pressionar eles, mas a gente precisa help. Provavelmente ele vai pegar algum jungle que vai ter uma probabilidade de dano alto. Vai ser um Lee Sin e um Jarvan, provavelmente. Pode pegar N Kalista. Interessante, né? Que a equipe da Kaboom já denuncia que essa Lulu realmente vai ser na roda superior, né? Ou até na roda do meio para o Goku. O que importa é que fechou Kalista e N. Então já tem a dual lane, a equipe da Kaboom Black. E deixa por último justamente o que deve ser a campeã, o campeão da rota do meio. Pois é, Tom Boco. E nessa questão a CNB teve o que queria. Eles estavam priorizando muito em ter essa Morgana. Eles esperavam realmente que a Lulu fosse para o suporte. E não vai ser esse o caso. Ainda assim, está naquela questão de eles queriam muito a Morgana. Era a prioridade, segundo o Joko mesmo, falou que essa Morgana aparecesse. E eles acertaram em acreditar que a Kaboom não pegaria ela. E agora falta saber quem eles vão selecionar para ser realmente o jungler da equipe. Como foi falado ali pela própria Kaboom Black, eles esperam um Sin, um Java, um campeão que apareça cedo. Com suporte lá. Sim, sim. O Leandro Diego também, será não? Não rola? É, porém poderia ser o DIR, mas já que não querem o DIR, paciência. Bom, o Oz já mostrou a Morgana. A vai para o Napol, que o Kalec acabou selecionando. Olha, Kaboom Black aí acabou não acertando nenhuma nem outra, hein? Foram três chutes e os três fora. É, e nesse caso a escolha de N acabou sendo até melhor para a própria CNB. Na fase de rota, a Morgana, se tiver um escudo negro rápido, um reflexo rápido, provavelmente o Oz não vai ter dificuldade nenhuma em encarar uma troca entre eles. Claro que a gente ainda tem que contar com o gank do Danagorn, que vem com um campeão de muito controle, que é a Sejuani, que vem sendo usada de maneira até agressiva, o que encaixa um pouco no estilo dele. A Sejuani é um campeão mais tanque, mas ainda tem a capacidade de causar dano, de importunar o inimigo. Então eu acho que ele ainda vai manter esse estilo de buscar dentro da jungle inimiga um espaço, nem que seja para pegar mais ouro do inimigo, roubar a experiência de um monstro até o encontro, porque a vai causa dano, mas ela demora um pouquinho mais de tempo para causar dano. Então se tiver um follow-up muitas vezes, pode dar certo essa invasão. E agora é saber o que o Goku vai trazer para quem sabe mostrar realmente o jogo dele, né? Lembrando que a Alessandra foi tirada e é muito do estilo dele. Pepo, com o Fizz aparecendo, é Lulu, na Lulu meio e Fizz top. Então na verdade é o Goku que vai jogar com essa Lulu. É o Goku que vai ficar com ela. Ainda assim é uma surpresa para o time da CNB, porque eles não esperavam que o estilo do SkyBash fosse para um campeão como o Fizz, eu acredito, né? Ele traz muito mais campeão que... Claro, o Fizz está sendo usado com AD, não entendo errado, mas um Jaxx, uma Irelia, talvez encaixe mais com o estilo do SkyBash, né? Ou talvez uma Okai, mas foi disponível pela própria Kaboom Black. Esse Fizz eu ainda acho que surpreendeu um pouco a CNB, mas é um estilo de campeão assassino, que tem AD, talvez para a questão do split push possa funcionar. E como, né? Bastante. E eles têm a Sejuani, então eles têm uma linha de frente muito tanque, com muito controle. Então realmente eu acho que o SkyBash vai trabalhar nessa parte do um contra um, ele puxar alguém para uma rota que ele esteja empurrando, ele consegue enfrentar muito bem, né? O X1 do Fizz é muito forte depois da mudança no Ultimate, mudando o que ele causa. Então vai ser interessante ver esse Fizz. Perfeito, Pepo. E vamos para os destaques dessa partida, são justamente os jogadores da Rota Superior, o Aosche, que vai de Rumble, 2,48 de ama. Enquanto isso, pelo lado da Kaboom Black, o SkyBash, que vai de Fizz, com 2,63 de ama. E a gente que no estúdio viu um berro gigantesco da CNB, que mandou um Vamos CNB. Interessante, né? Mostrar aí muita confiança, inclusive na entrevista, né? Eles falaram 2x0, 2x0. Até o Aosch falou 2x0 sempre, né? Ou se for MD5, 3x0. A Kaboom Black falou, não, a gente acha que a gente tem uma diferença. Que vai ser um 2x1. A Kaboom Black pode ter sido um pouco mais realista, porque realmente é um confronto muito parelho. E a possibilidade de três jogos é muito grande, mas a gente vê uma CNB muito mais confiante. Sim. E na hora de vencer, a confiança é essencial. Demais, demais. Tanto é que esse grito aí, eu acho que deu uma motivação interessante para o time. Mas é isso que você falou, Toboco. É bem isso. Talvez seja respeito. Claro, respeito. Ser realista, poder entender que o jogo é bem igual entre as equipes. O nível das equipes pode estar bem parecido, mas como você falou, confiança é tudo. Ainda assim, muita coisa pode ser definida. Porque a gente sabe, uma vitória numa série dessa de melhor de três, pode dar um ânimo para a equipe gigantesco. Então você vem com uma moral muito maior. Não é questão da confiança, e sim demais. O que pode acabar estragando. Porque às vezes você ganha um jogo, você vem, ok, vamos ganhar o segundo fácil. O famoso salto alto, né? É, aí que é o erro. Mas se souber canalizar isso de uma maneira onde você traga um segundo jogo melhor, pode funcionar muito bem. Perfeito, Pepo. E está aí o início de jogo. CNB versus Kabumleck. Primeira partida das quartas de final entre as duas equipes. Lembrando que quem vencer vai para a semifinal e enfrentará a K-Stars por uma vaga na grande final em Florianópolis no dia 18 de abril. É, e vamos ver agora nessa mid lane, Electro contra Goku, né? A paralidade entre os mid laners das equipes. Campeões diferentes. A gente viu na LCS até, inclusive, a Lulu surpreendente, né? Do Pepineiro sendo utilizada contra uma LeBlanc. Ele conseguiu lidar muito bem contra a LeBlanc. Vai ser de novo, né? Se metia para entre os campeões. Vamos ver se o Goku vai ter ali a habilidade de desviar, principalmente das habilidades de precisão, né? Da LeBlanc, a corrente etérea, que é muito necessária para o dano. Ele vai conseguir segurar bem, né? O Lu causa bastante dano ainda assim na troca. Pode funcionar bem. E principalmente para esse time, onde eles têm um combo bem interessante, né? De controle com o Espion, vindo com o campeão bem agressivo, né? Um pouco diferente até do que ele vinha trazendo antes. Ele já trouxe Nami para a gente, já trouxe Jana para a gente dar uma observada como é que ele funciona dessa maneira mais passiva, né? Defensiva. Enquanto que agora nesse jogo ele vem trazendo essa agressividade para o time. Flash Tibbers, Danagorn, Consultimate e realmente a Lulu ali para ser aquele que vai manter alguém do time vivo. Interessante das duas composições, né, Pepe? É que enquanto uma, que é a da CNB, tem muito burst, né? E um controle de grupo interessante com Morgana, LeBlanc e a própria Vai. Do outro lado a gente tem muita resistência e formas de sair desse controle de grupo. A Kalista, naturalmente, é dentro do seu kit, né? Alakaita, né? Quando usa o seu ataque básico. A N, não precisa muito fugir porque a ideia da N é justamente partir para cima, né? O Flash Tibbers. Lulu, tem crescimento diferente de escudo. Sejuani tem mobilidade e o Fizz consegue sair dessas skills por conta do brincalhão trapaceiro. Então, de um lado, muito dano e do outro, muita resistência e formas de sair desse dano. Então vamos ver quem que vai encaixar melhor, quem vai iniciar melhor as lutas e vai prosseguir também melhor e vai, lógico, levar o jogo para casa. Mas é importante você abrir um a zero numa série MD3 porque joga muita pressão para o time que perdeu esse primeiro jogo que sabe que ou ganha dois seguidos ou está fora do CBLOL. É, tô bom que é bem complicado. E a CNB vai ter que fazer aquele trabalho, né? Eles têm um pick-off muito forte. Eles têm a Vai junto com o Ale Blanc que explode o alvo. Tem o Oz com a ligação das trevas. Então, o segmento nessa questão de pegar um controle de grupo que é definitivo como o da Vai e depois encaixar todo o restante pode ajudar bastante a CNB. Mas o que eu acho interessante dessa escolha do Rumble pro Aoshi é que exatamente se por acaso a CNB for forçada a uma luta, o que a Kaboom Black quer com essa composição, né? Fazer esse combo-combo e muitas vezes até poder segurar, porque se o Sky Bart partir pro Split Push, a Kaboom Black vai precisar desse desengage, vai precisar dessa sobrevivência caso a CNB vá pra cima deles. Eles vão querer também combar isso de maneira agressiva. E é bem interessante porque o Aoshi, com o ultimate do Rumble, vai pular essa linha de frente. Vai pular uma Aene com atordoamento, principalmente a Sejuani que vai fazer a linha de frente. E o equalizador vai tratar de, ok, a gente passa por cima de tudo e ainda causa dano na linha de trás. Então, essa capacidade de transformar a luta dessa maneira da CNB me deixa bem interessado em ver como eles vão aplicar isso no jogo, né? A inteligência deles terem conseguido essa composição. E o jogo prossegue com possibilidades inúmeras e essa igualdade que deixa o jogo tão acirrado assim, Tuboco. E ainda falando do equalizador, né? O ultimate do Rumble, tem a lentidão, tem o controle de grupo. Então não é só aquele dano que realmente é bastante grande. Tem a forma de você segurar a backline, né? Do time adversário. Muitas vezes a Kalista vai querer recuar, vai querer fugir desse equalizador, mas vai ter um pouco de dificuldade justamente por conta do controle de grupo. Bom, no farm, aliás, não houve inversão, né? A gente já pode ver realmente os confrontos aí de fato, né? O jogador da rota superior contra a da rota superior e na rota inferior as dual lanes. E no farm, Sky Bart já abre 18 a 10 contra o Aosh. Porém, o Rumble, mesmo que ele demore um pouco pra fechar a sua build, a gente sabe. Sapazos Feiticeiro mais Máscara Assustadora já deixa ele com potencial de dano muito grande. Muito grande. E olha, como eu falei, o dano agora ele começa a ser bem mais agressivo, ele vai querer partir talvez ali pra uma troca, não vai dar pra roubar. Vai dar uma de encontro com o Napon e vai querer trocar ali um level na frente, né? Então, acaba aí já colocando o Deragone pra correr. Tem aqui também esse Espírito da Kaliça que vai ser destruído agora, né? Justamente pelo Napon. Então, pronto. Acabou um pouco da visão que acabou o Black tinha da Jungle, né? Da CNB. E na rota inferior. Olha só o Aosh. Leva o atordoar. O Matsukaze aproveita pra causar um pouquinho de dano. E é interessante você fazer isso, né? Causa um pouco de dano agora, volta. Causa um pouco de dano depois, volta. E aí abre espaço pra que o jungler apareça nessa rota inferior e consiga efetivar um gank muito mais eficiente. É, pra falar em gank, o Napon tá esperando o momento de talvez tentar um em cima do Goku. Que tem flash. E olha, Pepo. É gank com counter gank. Essa journey tá muito próxima. Olha só o Goku, sofrendo muito dano. Já gastou flash. Tem incendiado em cima dele. Aproximação do Danagorn. Mas é first blood para a CNB. Para o Electro, Pepo. Antes que eu falasse o que eu ia falar depois do mais, né? Eu falei, tem flash, mas se acontecesse o que aconteceu, que era o Electro encaixar o controle de grupo, o Goku não ia sobreviver. A corrente etária pegou, segurou por tempo o suficiente. Foi um bom quebra-cóps do Napon, que ele conseguiu acertar logo em seguida o Goku. Então, ele ficou mais tempo ainda no controle de grupo. E já com o Insandiar não tinha como correr. Mesmo com o flash, escudo, ele tava apanhando bastante. Claro, o Electro também usou o flash dele para conseguir a marca da malícia, causar o dano final para pegar o Abate. Mas, ainda assim, foi um ótimo gank sendo feito por eles. E o Goku também usou o Insandiar, pensando que podia pegar o Napon, mas ele sobreviveu. É uma forma também de você usar o Insandiar para afastar o adversário, né? Inibir ele. Isso, inibir, exatamente. Tentar mandar ele embora. Não conseguiu, né? Tanto que o Abate ficou até para o próprio Electro. Mas, assim, como você falou, dois feitiços de invocador para cada lado. Vamos ver quem vai sentir mais falta nos próximos minutos desse feitiço. Lógico, tem uma vantagem interessante o Electro. Ele voltou da base com um bastão desnecessariamente grande. Logo para uma LeBlanc, uma campeã que é muito beneficiada pelo poder de habilidade para amplificar o burst dela. Pode ter aí problemas o Goku. E já comentaram, né? Que o Goku pode ser o elo fraco da Kaboom Leck, né? A CNB quer tentar neutralizar justamente ele para que tenha um jogo um pouco mais fácil. É, o matchup de Lulu contra a LeBlanc é sempre difícil, né? Como eu falei, precisa ter muita mobilidade, né? Muita agilidade mesmo de responder a iniciação da LeBlanc para não tomar o combo e todo aquele dano. E como você falou, o Electro, ele se aproveitou mesmo de uma situação... Olha a sua ligação agora. Não vai fazer muita coisa. Ele se aproveitou de uma situação onde ele pegou o First Blood, ou seja, mais ouro. E já estava forte farmando na lane. Então ele voltou para continuar essa agressividade. Se já era um pouco mais complicado o matchup para o Goku, exatamente por a LeBlanc ser naturalmente mais forte que a Lulu, né? Ter mobilidade, burst, vai ser melhor ainda agora para ele. Porque ele voltou com muito, mas muito dano. E olha a diferença por conta do First Blood para o Napon. Ele já pegou level 6 e olha a experiência do Dana Gorn, recém level 5. Então o que acontece? O Napon tem essa grande diferença agora por alguns segundos de tentar forçar esse saque enterrado, que é o seu teammate, justamente porque o Dana Gorn não terá o seu teammate para tentar dar como resposta contra o adversário. Então vamos ver se o Napon tenta aí aparecer em alguma rota. Às vezes até forçar um flash com esse saque enterrado. Mas por enquanto ele fica tranquilo e ele vai fazendo, talvez, controlando a visão do dragão. Exatamente, está controlando a visão do dragão, mas por enquanto ele vai permanecer. Ou não, está aí, ó. Dragão iniciado. Já tem o Oz ajudando, o Electro desceu. Acabou o Black, tem total ciência que esse dragão está sendo feito, porque o Aronguejo é da Kaboom Black, mas não há contestação. Então o primeiro dragão dessa série melhor de 3 entre CNB e Kaboom Black é da CNB. É, não teve resposta, Toboco. A capacidade da CNB parar esse dragão e responder com um pick-off, um burst absurdo, era muito grande. Então a Kaboom Black olhou e falou, ok, não vamos arriscar, porque a Morgana estava ali, como você falou, o Napon já está nível 6, então ele podia usar o saque enterrado para parar um alvo. O Electro estava próximo com muito dano para causar. Olha o que ele já faz, se acerta essa corrente etérea, ia causar muito, mas muito mais dano em cima do Goku com esse item agressivo que ele tem. E fora isso, né, é interessante ver que esse item agressivo, agora com a porcentagem do dragão, disparou o dano do Electro. Principalmente o Aos, como você falou nessa parte do terceiro, ele ainda não está com um item que vai subir o poder de habilidade dele, mas já está começando a causar um certo dano. a espada BF do Kalec, então realmente, esse dragão para a CNB agora caiu perfeitamente no tempo do jogo. O primeiro dragão é muito importante pelo que você falou, dano faz diferença na hora da luta. Não que os outros não façam, né? Tem o de destruição de torres, os minions mais fortes, e claro, o terceiro buff que é a velocidade de movimento, mas o que acontece? Dentro de uma luta, na hora da troca mesmo, é o primeiro buff que é mais forte, né? Então, a CNB garante isso, pelos próximos seis minutos pode, de alguma forma, buscar um espaço, às vezes para um gank, que aquele adversário que ia sair vivo com pouquíssima vida, acaba morrendo, justamente porque você tem 6% a mais de dano pelo primeiro buff do dragão. É, Toboco, realmente está um jogo onde a CNB tirou essa vantagem, está tirando proveito dessa boa rotação que eles fizeram, e agora no topo eles vão tentar pegar o Skybatch, que é um campeão liso, literalmente, porque ele consegue sair do saque enterrado com o Bricalhão Trapaceiro, a vai, consegue chegar até ele, mas ele consegue evitar, né? Aquela descida, aquela subida e descida dela, mas olha só, os dois podem se encontrar agora, e vão se encontrar pelo que parece, e só está esperando na pão, já tem o ultimate do Skybatch, o Aosh virou o fogo, lindo ultimate do Danagone, o ultimate do Aosh também desceu, saque enterrado do Danagone, ele ainda vai morrer, não consegue matar o Aosh, fica o abate justamente para o top laner da CNB, que também fica com o vermelho pepo, a ideia foi interessante, mas a CNB lutou melhor. E aí o problema, né, Toboco, na comparação, tinha muito mais dano na CNB, esse embate de jungler e top lane dos dois lados, provavelmente daria certo para a CNB, como deu, o Rumble para causar dano, você viu quanto tempo o Danagone, teve que ficar parado, para tentar causar dano ainda assim, no Aosh, né, em cima daquele equalizador, o Skybatch tinha tomado muito dano, teve que usar o Brincalhão Trapaceiro para longe, já tinha usado a saltmate, não podia fazer muita coisa, o Danagone achou, realmente acredito que poderia dar um dano a mais, um ataque básico que fosse no Aosh, para garantir um a um ali em cima, mas nem isso ele conseguiu, então o Flash queimado por ele, acaba que o Aosh pega o seu abate, volta bem mais forte para a rota, e olha, já está começando a complicar um pouco a vida da Kabum Black, eles têm que achar esse espaço de, talvez, luta, o combo, depois, crescer, agora no jogo, para fazer uso dessa Lulupin, como o T-R-Chimpite, porque no campeão e contra campeão, eles não têm tanto dano quanto o CNB. A CNB vai aproveitando dessa vantagem, para conseguir empurrar as rotas, e futuramente levar a primeira torre na partida da sua equipe, o Aspion, parece que dando uma voltinha, colocando sentinelas, ele ainda não trocou o seu amuleto, permanece ali com o da sentinela, até porque é o seguinte, olha o que ele fez, ele foi para a boss de mobilidade, então ele ainda não conta com a sentinela da pedra da visão, e olha só na rota superior, SkyBart foi para cima do Osh, tenta ter a troca, será que vai conseguir ganhar um versus um, mais um ataque básico, e é isso que acontece, Pepo, o SkyBart sozinho, vence a troca contra o Osh, e consegue o primeiro abaixo da partida, para Kaboom Lech. É, Toboco não adiantou nada o first blood para o Osh, ele voltou, recuperou a vida, não teve defesa suficiente, ele tinha voltado, com uma coraça de pano, mas não foi ali o que salvou a vida dele, para o dano do SkyBart, que já tinha o fulgor na mão, está bem próximo de um fago, então a força da Trindade vai ser realmente o foco, o primeiro item dele, e ele está mostrando o potencial do Fizz, a gente estava acompanhando já, desde o começo dessa semana de League of Legends, através da LCS, o quão forte o Fizz está, o quanto ele consegue tirar o X1 com o alvo, e o quanto ele pode funcionar nesse jogo, nesse quesito, como eu falei, o Split Push é muito propício, nesse caso, para Kaboom Black, o SkyBart está mostrando a força que tem com o campeão, o quanto ele pode... Nossa, tem uma troca aqui na rota do meio, mas o Electro se complicou, e tem que gastar o Flash, por conta do Ultimate da Nagorn, foi uma troca boa para a equipe da Kaboom Black. Sim, tirou, e olha aqui embaixo, o Dive. Exatamente, o Dive, a Torre está quase caindo, já tem teleporte, inclusive do SkyBart, será que ele chega a tempo? O Matsukazin conseguiu caitar, ele saiu vivo de forma milagrosa, o Kalec está tancando a Tog, ele tenta destruir no desespero, vai acabar sendo a batida, vai do Napon, o Kalec caiu, Double Kill do SkyBart, a Tog permanece em pé, e o time da Kaboom Black, empacou 3 a 0, numa luta que começou pela CNB. Que resposta, Toboco, e você vê o Ultimate do Matsukaze, e a rapidez com que o Espion conseguiu defender, através dessa Ultimate, não foi só o Espion que ficou invulnerável, ele trouxe, além dessa invulnerabilidade que ele teve, a salvação para o Matsukaze, porque ele ativou o Ultimate da Kalista, e deu o controle de grupo, em cima do inimigo, para que o Matsukaze não morresse, ele caetou muito bem, o Espion ajudou, com esse controle de grupo, esse knock-up, jogou para cima, e a chegada do SkyBart foi essencial, para eles saírem com uma troca positiva, a torre não cai, você mesmo falou, o Kalec começou a atacar a torre, uma aqui, ele não tinha como fugir, quase que pega ali, vou falar o torneizado, não tinha como ele fugir da situação, e ele bateu na torre o que podia, o que levar também não ia conseguir, então ele já viu que estava tudo perdido, ele falou, vou bater nessa torre, que já estou morto, não deu certo o que a gente tentou fazer. Exato, e Pepe foi um cenário muito ruim para a CNB, porque o SkyBart, já está Killing Spree 3 barra 0, é um Fizz que vai partir para o Split Push, e isso pode complicar a vida da CNB, essa luta já pode ter deixado o Fizz forte o suficiente, para o que ele tanto precisa fazer. Essa descida do SkyBart, além de ele ter ajudado o time, olha só, ele estava em um posto de funcionamento, ele respondeu muito rápido, e olha a jogada, quando voltou o Aspon, salvou a vida, o Napon não teve como prosseguir em cima do Matsukaz, pelo Aspon estar ali do lado, aí ele foi apanhando para o SkyBart, que estava com muito dano, acabou ali morrendo para o Vermelho, e o W do SkyBart, e aí o Kalec não tinha mais Minas, foi enfocado pela Torre também, realmente uma excelente jogada, o SkyBart vai sair, olha como o Fizz é forte, porque ele usou as correntes etéreas, acertou, mas ele usou o Brinca Leão Trapaceiro, o ator do ar, o aprisionar, perdão, não teria acertado, não teria a efetividade, a skill, então o Fizz tem muito dessa mobilidade, dessas formas de escapar, e quando está 3 barra 0, aí complica ainda mais, o dragão está vivo, o time da Kabum Black quer lutar, se sente no momento melhor, está ali na desvantagem do ouro, mas ainda assim, não é tão grande, o time da Kabum Black vai fazendo rápido, esse dragão, mas vai garantir, fica justamente, para o SkyBart, passa ali aquela ligação, tem o teammate do Napon, ele acaba sendo morto muito rápido, chegou agora, e justamente o Electro tentando aprontar, o Osh vai ser o foco da luta, a Kabum Black encaixa mais, uma team fight favorável, Pepo, são dois abates no total, todo mundo da Kabum Black vivo, e olha, a Kabum Black voltou para o jogo, entrou de vez agora com esse dragão, e a situação vai ficando feia para a CNB. Voltou muito bem, Tuboco, e o equalizador da Osh não foi efetivo, não conseguiu fazer diferença na luta, ele dividiu o time da Kabum Black, olha, Pepo, o Electro foi para cima, nossa, teve até o ultimate, justamente para salvar o Esbion, fora para cima do Kalec, ele é abatido pelo SkyBart, ele pode ser neutralizado agora, foi o time da Kabum tentar proteger ele, o Danagone pode pagar a conta, mas ele recebe a proteção da Lulu, vai conseguir sair, e por que foi uma aposta interessante matar o SkyBart? Justamente pelo ouro que ele daria neste momento. Não, com certeza, ele era um faça ali, o time da CNB tentou alcançar, ele não conseguiu, e de novo, de novo, o ultimate da Kalista, sendo um game changing, Tuboco. Foi utilizado mais para salvar o Esbion na hora, o Matsukasi tirou ele do dano da explosão da Leblanc e do Electro, aí o Esbion olhou e falou, peraí, eu estou de atordoamento, eu posso pular muito à frente, para pegar um atordoamento em cima do Kalec, beleza, eu vou para cima, ele usou de novo a ultimate da Kalista, depois de ter sido salvo de maneira agressiva, conseguiu o atordoamento em cima do Kalec, aí veio o lança purpurina do Goku, todo aquele controle de grupo com dano, e o Kalec acabou caindo também, a torre cai, o time da Kabum Black disparou nos abates, Tuboco se igualou naquele dragão que eles fizeram, e realmente mudou o curso da partida, e agora eles estão muito bem. É aquele momento que você fala, ok, um time achou a janela, achou brecha, para recuperar o jogo, ganhar vantagem, e agora é difícil de segurar, como você falou, esse Kaibach está forte, 4 barra 2, ele estava 3 barra, desculpa, 3 barra 0, agora está 4 barra 0, terminou a força da trindade dele, vai começar a empurrar muito essas rotas, e toda a Kabum Black se beneficiou agora desse dragão, e dessas lutas, onde eles pegaram assistência, abates, estão muito fortes. Muito fortes, Feu, e já começa o cerco pela torre da rota superior do time da CNB, vai cair rapidamente, principalmente o Osh vai segurar, ele até usa equalizador, mas ele não pode ir mais para frente, porque senão são 3 jogadores contra apenas um, enquanto isso a CNB vai responder, já vai focando a torre do meio da Kabum Black, mas olha só, parece que a Kabum Black não vai parar, Pepo, tem até a presença da Sejuani, o Osh pode sofrer um dive, e inclusive cair uma segunda torre naquela rota, hein? É, eles tem que tentar forçar alguma coisa, Toboco, eles perdendo a rota do meio, simplesmente por forçar o topo, eles podem sim focar um pouco nessa torre, e chegou, chegou a luta, ultimate do Danagone, sensacional, acaba sendo totalmente emburstado, o Kalec, o Osh cai muito rápido, e com isso, o time da Kabum Black acerta mais uma luta, chega o Oz, ligação não pega em ninguém, enquanto isso aqui embaixo, vai ter uma luta do Sky Bart contra o Oz, ele não conseguiu o abate, pode ser neutralizado agora, olha o Electro, ficou com a neutralização, consegue um pouco mais de ouro pra sua equipe, mas a CNB se vê já muito recuada, numa situação muito complicada contra a Kabum Black. E por pouquíssimo o Sky Bart não consegue o abate em cima do Oz, Toboco, foi muito pouco, ele acabou morrendo, ele não tinha como fugir, ele gastou até o flash dele, o Electro tava do lado, foi só dar uma skill, uma habilidade em cima dele, ir pra braço e pegar o abate, no Sky Bart que estava 5 barra 1 no momento. E a grande questão, o Danagorn apareceu tão rápido, ele se movimentou tão bem, pra criar essa jogada, embaixo daquela segunda torre Toboco, que a jogada foi boa, ótima ainda assim. Acabaram perdendo o Sky Bart, mas eles conseguiram pegar alguns abates também. A gente vai ver no replay, na movimentação muito importante do Danagorn, como ele conseguiu trazer essa utilidade da Ultimate, da Sejuani, pra esse dive, que claro, se não tivesse uma resposta rápida do CNB, poderia ter sido a torre sim, eles estão muito focados nesses objetivos, estão empatados em torres, mas eles têm ainda uma vantagem no jogo, eles têm uma capacidade de esforçar muito rápido, responder muito rápido, eles têm um dano, o combo deles está funcionando muito bem, o Aspion tá incrível com essa N, junto com o Matsukaze, com as Ultimates, e realmente eu tô bem curioso, pra saber quem vai errar menos, porque é uma Kaboom Black diferente, é uma CNB diferente, é um jogo onde realmente os times estão dispostos a ganhar, e estão mostrando o quanto eles evoluíram, nesse tempo pra cá, que eles tiveram pra essas Playoffs. Digamos, nessas pequenas férias, que puderam aproveitar e treinar muito mais. Bom, já vai pro Split, pra Sky Bart, o Danagorn tem que tomar cuidado, porque ele que tem o golpear, se bem que o Dragão vai nascer em apenas 1 minuto e 25, quem vê, parece que o Dragão tá vivo, mas na verdade, falta muito tempo ainda. E o Sky Bart, que não tem nada a ver com essa história aqui, próximo do Dragão, vai empurrando a rota superior, porém o Aoschi já apareceu lá, então vai poder defender a sua torta. É, ele vai ficar tentando defender, levar os Minions, o Sky Bart não vai se prolongar, porque olha só, com as Pichamas já consegue tirar todos os Minions da frente, muito rápido, e a intenção mais do Sky Bart é fazer pressão, e tentar trazer até mais do que o Aoschi pro topo, vai precisar, e olha a chegada do Danagorn, ele isolou o Kalec da luta, o Aoschi foi o foco também, então dois abates, o Aoschi de novo ali na segurança da ultimate, olha o quanto ele tampou da torre, e depois ficou livre, graças ao Matsukazu que ajudou ele a sair da situação, o Sky Bart morre depois, ainda assim uma ótima jogada, aqui embaixo de novo, acabou o Black fazendo pressão, é o que tá acontecendo no jogo, Sky Bart no topo, agora aqui embaixo o Matsukazu com o Aoschi, o controle importantíssimo desse aronguejo, pra esse dragão, que agora sim, falta pouquíssimo tempo pra ele voltar, e é o foco das duas equipes com toda certeza. E principalmente, o Sky Bart já está aqui, olha só agora, o Sago Leto consegue pra cima do Goku, já foi atordoado, vai sofrendo muito dano, teve a ativa da passiva, efetivamente aquela de mentira, vai ter ultimate do Fizz, nem precisava a Pepo, já ficou o abate para a equipe da Kaboom Black, o Sky Bart vai jogando muito nessa partida. Duas ultimates talvez que não eram necessárias ali, foi o Lançariscas, e foi também ali a ultimate da Sejuani, a prisão glacial, mas garantiram um abate, o que vai facilitar muito esse dragão, porque vai faltar muito dano vindo da CNB, eles ainda tem o Rumble, eles tem o Kalec com o Graves dele, mas a CNB abriu mão, falou ok, com menos um não dá, não tem como mesmo, eles tem duas ultimates importantes, uma de controle em área, e outra para ir pegar alvos e marcar, como é a do Fizz, ainda assim a Kaboom Black tirou muito proveito. Viu um alvo, falou não vamos pensar duas vezes, e é difícil de correr da Kaboom Black, se você for observar, foi o Lançar da Caliça dando lentidão, vamos lá com agora, vai ter que recuar, vai ter que recuar, mas ainda assim vai passando o Matsukaze, já usa o ultimate, ligação pegou, Matsukaze abatido pelo Ochi, Espiongastafonha e a G consegue sobreviver, e quem diria, a jogada deu certo, porque o time da CNB estava muito atento para aquela situação. É, chegaram rápido e equalizador da Ochi, dessa vez ó, impecável, não tinha como sair de todo aquele dano, veio o prosseguimento, tem o Kalec junto, muito bem jogado pela CNB, conseguiu encaixar naquele poder do pick-off, olha o Squash, desvia muito bem, de dois skill shots, exato, e tem aquela... E sobra para o Goku. Sempre muito engraçado essa animação das correntes eternas, porque você solta e aí recua, e aí acabou que ficou bem longe de onde estava o Electro. Bom, jogo 10x4 para Kaboom Black, diferença no ouro na casa dos 2000, dois dragões a um para a equipe, da Black, e com isso, né, vai ditando um pouco o ritmo da partida. Apesar desse abate contra o Matsukaze, a gente viu que a CNB não conseguiu transformar isso em algo, não capitalizou esse abate. E falando no Matsukaze, curiosamente, opa, já terminou de falar, nossa senhora! Que dano foi esse, Pepo? O Espion é abatido pela primeira vez, neutralizado, inclusive, incrível! É muito dano, o Goku. O Morello, junto com esse Rabadon, já dá uma força tremenda para o Electro, e ele soube combar, ele acertou tudo. E teve incendiário, né? Sim, sim, ele acabou utilizando, foi até a finalização, ele explodiu o Espion, o Espion sairia vivo se não fosse incendiário, mas claro que o Electro, quando ele voltou, na distorção, ele sabia que o incendiário ia dar conta do recado, ele não acreditava na chegada de ninguém para salvar com algum tipo de cura, o crescimento evidente do Goku, então ele saiu bem ali. Foi estilo Power Rangers, né? Explodiu o alvo e saiu andando. E olha o reflete do lance, a velocidade impressionante que o Electro conseguiu combar e garantir o abate contra o Espion. Olha, então, fã do Matsukaze, né? Curioso que ele está 0-1-8. Pois é. Parece que ele está com o placar de suporte, né? Geralmente, que acaba fazendo isso. Inverteu, é. Enquanto isso, o Espion, esse sim, né? Tem 3-1-6, que deveria, digamos assim, ser o placar de uma The Carry. E olha esse caráter totalmente suporte do Goku no jogo, o Toboku Mejai. Ele fez Mejai porque ele sabe que ele vai estar ali para defender o time, para dar escudo, para dar lentidão e um pouquinho de dano com o Lança Purpurina, mas é totalmente suporte. Ele quer assistência para acumular e ter um poder de habilidade que vai afetar, obviamente, essa cura da ultimate, esse escudo que a Lulu tem, até mesmo, né? A lentidão que ela vai causar e dano do Lança Purpurina. Então, é um item que pode funcionar bem. Se não me engano, ali 9 de acúmulos, pelo que está aparecendo. Então, já é um acúmulo interessante para ele, sim. Ele que também não morreu, né? Vale a pena lembrar que ele sim está com a característica de suporte, porque ele quer ser suporte no jogo. Está 0-1-4. Está certo. Bom, o time da Kaboom Black vai dando uma calmada na partida. A CNB aproveita para tentar recuperar um pouco a desvantagem no farm. Muitas sentinas detectoras em volta nessa região do dragão. bom lembrar. Nem aparece o contador ainda. Então, é realmente Kaboom Black tentando tirar o máximo possível o conhecimento do mapa do lado da Kaboom para que, lógico, a Kaboom Black tenha a possibilidade de iniciar algumas lutas, enfim, farmar melhor e aí conseguir mais farm e mais vantagem. Eles podem tentar optar por um cerco para alguma torre, uma segunda torre, né? Talvez na rota superior. E opa, olha o Electro. Foi para cima. Matsukaze ultou, né? Tirou. O Espan numa situação complicada. Ultimate Anagone. O Ultimate também do Rumble desceu. Chegou agora o Napon. A luta estoura. O Espan sofre muito dano. Ele já gastou o Tibers. Ele não tem flash. Por isso que ele não consegue recuar. Abatido pelo Electro. A CNB não quer parar. Já começou uma luta boa. Saki enterrado no Goku. Ele acaba desaparecendo. O Kaleck que ficou com abate. Anagone quase morrendo. Teve que recuar o Electro. O SkyBat é o foco. Muito dano sendo causado em cima dele. E o time da CNB encaixa uma boa luta. Quase consegue três abates e vai levar agora a torre do meio. Tampou que eu subi a lentidão em cima do Espan. Ele grudou no chão pelo arpão elétrico que ele tomou do Ahoshi. Provavelmente na zona amarela para ter tudo aquilo de lentidão. E realmente não teve como fugir. Foi uma situação onde acabou o Black que foi forçado até esse início. porque a ultimate do Matsukazu foi utilizada para salvar o Espan de um burst. Um possível burst do Electro em cima dele. E quando eles olharam de novo aquela situação. O Espan sabia que tinha um ator do ar. Eles sabiam do controle de grupo e tentaram focar. Só que o problema é que o Tibers não pegou. E olha só a jogada. O Electro foi explodir. Beleza. O ultimate da Kalista e eles falaram ok, vamos para cima agora. Só olha o problema. Não pegou pelo Flash. A lentidão da Sejuani sim pegou no ultimate mas o atortamento do Tibers não. E olha a lentidão que o Espan tomou. Olha, ele não dava. Ele não conseguia. Olha quanto tempo ele ficou parado. E aí foi aquela questão de dano seguido. O Naku conseguiu focar muito o Goku. Dois por dois grupos. Quebra-cofe, saga enterrada. Deve prosseguir. Quase que o Danaguari morre. E ó, dragão daqui a pouquinho volta. A Toboku é muito importante para a Kaboom Black tirar um que poderia dar uma vantagem, uma igualdade para a CNB, né? Melhor dizendo, para levar torres e estruturas. E pode rolar outra luta sim. Lembrando que as Ultimates já estão basicamente todas disponíveis para utilizar. Os dois Wals. Na hora do dragão estarão disponíveis. Só o Wals que está um pouquinho demorado mas também vai voltar. Não vai ter tantos problemas. Até normalmente o que acontece está todo mundo vivo você não pega e inicia o dragão na hora que ele nasce, né? Você espera um pouco. É, você tem que ter um pouco de cautela. A não ser que você tenha uma visão do tempo de chegada do time inimigo, né? Ou noção do dano que você vai causar até que o inimigo chegue. Aí sim, mas como você falou você não vai iniciar a torta à direita assim que ele nasceu vamos fazer de qualquer... Eles vão limpar a sentinela. Eles vão tirar muita visão antes de pensar em fazer alguma coisa. Lembrando que o Sky Bart mesmo tendo teleporte vai levar um tempinho para chegar na luta. O Aos já está disponível para a equipe assim que uma possível luta começar. É, o que a Kaboom Black pode fazer é enrolar. Porque já que o Sky Bart vai fazer split push deixa o dragão aí vivo. Tem muita visão tem um aronguejo o Aos não apareceu lá na rota superior pode ver, está junto da sua equipe podemos visualizar no minimapa. O CMB vai dando toda a volta agora prefere optar por se juntarem do que deixar o time muito split muito espalhado dentro de uma possível luta. Enquanto isso a Kaboom Black vai enrolando espera o momento certo aquela sentinela vai ser destruída agora pelo Aos porém pode ter outra daqui a pouquinho sendo colocada. Teve aquela alma ali da Kalista. Parece que o time da Kaboom Black tem já dois objetivos não quer lutar muito só que não tem o teleporte do Sky Bart a luta estourou o time de Lene foi interessante o equalizador foi melhor ainda só que a luta começa boa para o time da Kaboom Black já consegue dois abates a luta não para o Sky Bart tentou se repulsionar mas não conseguiu Zônia do Aos mas pode custar cara para ele o Kaleck ainda está vivo chega o Electro tenta causar dano mas não consegue o suficiente flash ofensivo do Matsukaze garante o abate olha o Matsukaze afrontando conseguiu a assistência agora o Electro nunca sobreviver porém o dragão fica para a CNB. E olha a jogada do time da Kaboom Black eles sabiam que pediam já estavam pedidos na questão do dragão eles não tinham conseguido focar no objetivo quiseram lutar ainda assim o Espion jogou bem demais e está aí uma vantagem de você ter a N no seu time com uma Kalista para dar essa proteção porque o Espion ele flechou para pegar o Tibers e conseguiu atordamento em dois e logo mais ficou invulnerável ele voltou até o Matsukaze e pôde reativar ou seja ele com um bom controle de grupo ao mesmo tempo que permanecia vivo com a N dele então ele claro se expôs bastante sim mas ele segurou muito para o seu time o dano foi muito alto a chegada do Sky Bart foi muito importante para focarem e como você falou o flech é agressivo do Matsukaze ele sabia que ele poderia pegar aquela kill se ele estivesse próximo para puxar as lanças dele e saiu depois Caetano um risco grande porque o Electro estava perto é uma Leblanc ela tem ali o tempo de recarga ali baixo ele poderia ser custado pela vida que tinha mas confiou bastante acabaram conseguindo mais abates os membros da Kabum Black porém estão iguais em Dragões não conseguiram tentar contestar esse objetivo o que foi interessante foi para o Goku que ele conseguiu depois de perder algumas cargas da Mejai voltou a ter essas cargas nas assistências que ele conquistou sentindo aqui o resistente a colocar o Sky Bart que foi destruída olha o Kalec pode ter sido complicado mas tem a proteção do Electro que não dá para vacilar uma Leblanc pode burstar um alvo apesar de que burstar neste momento uma Sejuani que já tem Solari não é tão fácil com uma Goku com uma Lulu do Goku do lado é meio difícil não dá para burstar tão facilmente um alvo porque burstar o Goku é impossível é impossível o Goku é o melhor é o ser mais poderoso do universo é isso aí vamos lá o time da Kaboom Black se organizando por essa parte superior da Django Inimiga e se alguém resolver entrar colocar uma sentinela por aqui coisa que não vai acontecer mais porque a Kaboom acabou se expondo olhou ali e falou vamos aparecer vamos focar vamos forçar e agora é uma luta uma possível luta de 5 contra 5 por essa torre exatamente pode estourar a qualquer momento inclusive pode ser dive está todo mundo pronto para lutar o time da Kaboom Black a CNB também lógico preparada para se defender tem o Sky Bart tentando encontrar um posicionamento aqui para que consiga encaixar de repente uma luta por trás pega que burça algum alvo mesmo sendo um Fizz AD causa muito dano nunca descartar o potencial de dano que tem o Fizz tenta o Walsh acertar uma ligação das trevas não conseguiu os Minions chegam porém morrem muito rápido e a equipe da Kaboom Black agora opta pelo recuo eles vão voltando tirando a visão que tem a Kaboom Black colocando suas sentinelas também e tem que tomar um cuidado por essa parte da Jungle se o Aoshi consegue uma boa ultimate pode complicar tudo porque tem a LeBlanc para explodir um alvo que esteja ali na lentidão e fora o dano do equalizador é mais fácil para o Walsh acertar a ligação o Napoom nem se diga clicar em cima do alvo e ir para cima com o ultimate dele então realmente a Kaboom tem que tomar cuidado e pode ser agora o Goku já sofrou bastante dano o ultimate da Sanjano pegou apenas o Napoom Goku já é abatido a luta pode ser boa para a CNB Electro só esperando o momento certo para entrar foi agora Danagorn se repulsiona bem Sky Bart é o fogo o Electro consegue matar a Sanjano vão ser 3 abates para o time da CNB sensacional teamfight e pode partir para o Barão Pepo é o Goku a Kaboom Black não cuidou não prestou atenção no lugar onde eles estavam não prestou atenção que a CNB tem a capacidade de ganhar uma luta facilmente naquela posição e acabou entregando um Barão ali para a CNB talvez na falta de atenção a essa capacidade da CNB realmente um vacilo a CNB se recupera bem no jogo os abates estão muito muito iguais a CNB tem uma torre de vantagem o Dragão está igual mas esse Barão vai fazer total diferença a Kaboom Black estava botando pressão com o Super Minions em várias rotas como é o caso talvez a CNB fazer separar um pouco para ter esses Super Minions em várias rotas eles não vão ter tanto problema em segurar a Kaboom Black com certeza Pepo e agora vamos ver vamos ver o que vai fazer o time da CNB para tentar capitalizar o Barão a gente sempre usa muito esse termo porque as vezes o que acontece um time consegue um abate consegue um dragão consegue uma torre aliás consegue um abate ou um dragão ou um barão e não consegue transformar esse objetivo não consegue amplificar esses objetivos por conta da vantagem que conquistou porém um barão é bem diferente e agora ele não tinha visão o Goku o Goku tinha usado o Capricho para frente se deu escudo se o Tono usou tudo usou o Flash até e morreu ainda assim e olha o problema olha o espaço em que a Cabo Black lutou era mínimo não tinha como andar direito nem para frente nem para trás pela lentidão controle de grupo em área e nesse quesito nossa o Dana Gord está muito em apuros tem um Napon vai ter um Napon atualmente daqui a pouquinho teleporte do Sky Bart lá embaixo será que ele vai utilizar sim já apareceu foi para cima do Electro ele tem escudo negro todo mundo para o Sky Bart ultimate do Dana Gord sensacional isso pode ter ganhado a luta chegou o Kalec tarde demais três abates para a Cabo Black meu Deus do céu Pepo ultimate do Dana Gord salvou o time da Cabo Black jogou demais o Dana Gord Neto Boco na cara de todo mundo aquele pedaço gigante de gelo parou toda a iniciação da CNB e conseguiu garantir para o seu time não só a vitória nessa luta improvável porque parecia muito que ele ia ser o alvo de tanto foco que teve em cima dele como agora com a luta ganha que o Kalec pode levar essa torre vai ter que tomar cuidado o dano do Osh é grande é um rumble mas conseguiu o que a gente falou da capitalização não vai ter não porque não é questão de ainda tudo bem olha a jogada tudo em cima do Danagone vamos focar ele para tentar tirar essa iniciação forte o problema ele não pegou nem controle de grupo e aí começou a recuar o time da CNB mas brincalhão trapaceiro salvou demais ultimate do Danagone foi incrível a chegada rápida da equipe da Cabo Black foi essencial para que isso desse certo não é só o controle de grupo da ultimate do Danagone e sim o dano que a Cabo Black conseguiu causar ótima jogada eles acabam fazendo o terceiro dragão deles no jogo ótimo eles vão se movimentar muito mais se já estavam rápidos nas rotações vão conseguir fazer isso de maneira mais efetiva ainda e por falar em erros cometidos a CNB acabou cometendo um grande agora se estendeu um pouco além do que deveria e não se faz isso em cima de uma Sejuani por exemplo a probabilidade de você estar focando tanto em cima dela não prestar atenção no que está acontecendo em volta é que você vai perder a luta porque o Danagone ficou ali eu sou o alvo beleza eles não perceberam que a Cabo Black podia chegar rápido o teleporte SkyBat foi bom mas quando eles se viram naquele posseamento ruim já era tarde demais o Danagone soltou e falou é de você esse time sim o Aosch foi o único que não caiu no ultimate todos os outros jogadores da CNB foram atordoados viraram um gelo enfim e acabou que o Danagone realmente conseguiu imitar nessa luta o Kalec chegou um pouco atrasado e ainda entrou na luta foi muito estranho foi esquisito talvez ele tenha pensado que poderia pegar um abate eu não me recordo acho que foi SkyBat que perdeu bastante vida e talvez pudesse morrer para o Burst mas a grande questão é que o Kalec não estava tão próximo dele tinha muito membro da Cabo Black como a gente viu que focou em cima dele logo em seguida então mesmo que ele conseguisse o abate isso não salvaria o dragão por exemplo que a Cabo Black fez não compensaria a situação e foi até pior porque nenhum abate ele conseguiu entregou um abate para a Cabo Black bom como você comentou o terceiro o King Dragão no jogo terceiro para a CNB o King Dragão no jogo foi feito para a CNB perdão que é o terceiro deles com isso tem mais velocidade de movimento pode ser lógico então portanto se mover um pouco melhor aí dentro do mapa SkyBat tem que tomar cuidado saiu do Ligação das Trevas já utilizou seu skill vai agora ser o fogo mas pode ser uma luta boa para o time da Cabo Black o ultimate do Rumble não foi bom o Napo virou o fogo chegou agora o Electro causou muito dano mas o Matzuka já matou o Napo o Electro pode ser abatido agora é isso que acontece dois abates para a Cabo Black o Kaleca é perseguido nossa senhora o dano conseguiu agora o Matsukaze quatro abates no total para a Cabo Black e Pepo pode levar essa rota do meio inteiro agora pode levar sim Toboco é isso que eles vão tentar fazer o Tanagorn pode receber um escudo do Matsukaze mas vem Minions já então não precisa tankar tanto tempo assim essa torre ela vai sim cair é muito dano físico o Matsukaze causa esse dano o próprio SkyBat causa esse dano o SkyBat que está muito tanque e ainda assim consegue fazer diferença com o Fizz dele exatamente pela ultimate ele tem os 20% de aumento de dano e está com o semblante espiritual já tem o coração congelado tem ali o passo de Mercúrio está tankando demais ao mesmo tempo que causa dano e realmente a Cabo Black está incrível o Matsukaze está jogando demais de Kaleca nesse jogo demais e Pepo acontece então voltando para a questão de capitalizar o objetivo a Serenbe fez um barão vai voltar aí o próximo em 1 minuto e 40 e não conseguiu fazer nada com ele sim foi aquela luta que o Dragon Ball conseguiu usar um bom ultimate a gente vê que agora o CNB perde o inibidor da partida e o jogo estava na mão deles porque quando você faz o barão é o principal buff para você empurrar rotas para você levar torres chegar no inibidor e geralmente o time adversário não tenta lutar contra alguém que tem buff de barão porque ele é muito poderoso os minions ficam mais fortes você fica mais forte então é aquele buff assim vamos levar o inibidor vamos focar em um grande objetivo o CNB foi para a luta uma luta desastrosa que acabou deixando a Cabo Black numa vantagem muito grande depois Cabo Black encaixa mais uma luta não entendo muito a insistência da CNB em lutar em lugares curtos eu entendo que eles tem um Rumble e uma Morgana mas o ultimate da Sejone está sendo muito mais efetivo sim é melhor lutar em espaço aberto agora é porque a grande questão é a ultimate do Danagorn ela não vai trazer dano na ultimate mas ela segura o time inimigo para que venha o dano da Cabo Black e o dano da Cabo Black está alto eles têm muito controle a própria N tudo bem é uma N suporte ok mas ainda assim tem um dano opa pode ser postado nossa senhora desapareceu o Espion segunda vez que isso acontece no jogo o Electro consegue mais uma base na partida e esse que é a grande questão né sentinelas matam os suportes você vai querer ter visão ou tirar do time inimigo acaba morrendo acontece e esse é o poder da CNB olha só o dano que o Kaleck tomou do Lança Purpurina ele já tem pedido um pouquinho de vida o Goku tem 13 cargas já da Mejai ele tem a penetração mágica né tem bastante dano bruto com os itens que ele já tem na mão então isso ajuda bastante sim o Toboco nessa questão do quanto ele vai trazer também no Lança Purpurina porque a gente sempre foca em falar que a Lulu vai ter um escudo grande vai ter uma cura maior mas ainda assim não é de se ignorar o dano que o Goku pode causar caso atinja o alvo voltando na questão né o Espion acabou sendo pego é muito controle de grupo que vem na CNB então pegou uma ligação das trevas acabou não tem aquele alvo vai provavelmente explodir principalmente se o Electro estiver do lado ele também da mesma maneira que o Goku tem muito item pra causar esse dano e é interessante ver o Electro eu gosto de ver essa característica do jogador desde a época de Go4L que eu já acompanhava ele jogando em outros times que ele varia bastante na questão de build não é porque ok eu tô com uma Leblanc e tem que ser puro o dano ele sabe que esses passos de Mercuri podem fazer diferença pra ele menos tempo preso em um controle de grupo a resistência mágica que ele tem por mínima que seja pode salvar já que ele pula ele vai muito pra cima ele se arrisca um pouco a Leblanc pode voltar na distorção mas se ela pega no controle de grupo não dá pra fugir então é legal ver essa característica ainda assim um pouquinho defensiva do jogador nossa e o Napon pode ter se complicado já recebe o escudo negro com isso o time da Kaboom Black não tem depressão por hora o ultimate do Danagorna em 3 jogadores vai ter todo o follow up o Electro do Zona mas vai ser abatido logo em seguida só que não sai na distorção o time da Kaboom Black ainda assim consegue já o primeiro abate agora sim finalmente o Electro Mog pode tentar quem sabe partir pro GG a Kaboom eles tem muito tempo Toboco e vem Minions no meio eles tem ali 30 segundos ainda pra voltar o primeiro membro da CNB eles tem o seu AD Carry pra causar esse dano e eles vão sim esperar chegar o momento o Espon recebendo muito muito escudo muita proteção e eles tem os Minions agora Toboco eles podem sim finalizar o jogo olha essa metralhadora que é a Kalista do Matsukaze já cai a primeira torre do Nexus a segunda vai sendo focada e o time da CNB vai, aliás o time da Kaboom Black vai abrir 1 a 0 na série melhor de 3 aqui nas quartas de final que Kaboom Black foi essa hein Toboco que luta em equipe que eles trouxeram a culpa